E olha, há poucos dias da Copa do Mundo, a seleção brasileira pode ter um desfalque importante. O lateral direito, Daniel Alves, sofreu uma lesão ontem na final da Copa da França. Ele saiu de campo no segundo tempo do jogo que o PSG conquistou o título nacional. O lateral brasileiro vai fazer exames ao longo do dia para saber a gravidade da lesão. E, Sheitor, o torcedor brasileiro deve se preocupar com esse possível desfalque? Até porque o reserva imediato dele, Fagner, também está machucado. O lateral direito é uma posição carente no Brasil. Rafinha e Danilo ficam ali naquela expectativa. Mas Daniel Alves é um dos craques desse time do Tite. Tomara que não seja nada mais grave. Preocupação para o Tite e para a gente também, né? Com certeza.